Obrigado. De gambiarras também, para essa apresentação, eu vi o Luciano Ramalho fazendo com o S5 e gerando lá com o Sphinx a apresentação, eu resolvi fazer também. Só que o problema é que com o S5 não tinha syntax highlighting, eu não perguntei para ele como é que fazia. Então eu fui lá e peguei o código dele, fiz uns monkey patching e consegui botar o código coloridinho ali, só não deu tempo de fazer do Scython mesmo, então o Scython vai estar preto e branco. Ah sim, essa aqui é a minha tentativa de fazer uma referência a alguma esquete do Monty Python no meio da minha palestra, já que aqui estamos falando sobre Python, Python tem grande inspiração no nome por causa do Monty Python, então vamos lá. Eu espero que vocês entendam porque tem a ovelhinha aí. Começando, o que é Scython? Scython é um compilador para Python, quase. Como é que funciona? Ele pega um código em Python e gera o código C para gerar uma extensão em Python. Então ele pega toda a C API do Python e gera o código correspondente. Ele é um fork do Pirex, na verdade ele é uma junção de dois forks do Pirex. O LXML usava Pirex e o mantenedor oficial do Pirex não aceitava muitos patches, então eles começaram a fazer o fork deles. E no Sage também. O Sage foi o que o Roberto apresentou. Agora há pouco. E mais tarde eles juntaram esses dois forks e fizeram o Scython. Só que tem muita contribuição ainda entre o Pirex e o Scython. Um dos principais desenvolvedores do Scython é o mantenedor do Pirex, por exemplo. Ele é uma linguagem Python. Se você pegar Python e largar no Pirex ele vai compilar certinho. Mas é expandido. Tem algumas coisinhas a mais para possibilitar que você escreva extensões mais rápidas do que se fosse só Python. E para você fazer interface com bibliotecas em C e C++. Como usar o Scython? O caminho mais recomendado é você escrever o seu código Python normalmente. O Scython vai traduzir para C. Você compila com o seu compilador C e ele gera uma biblioteca compartilhada para você usar com o CPython. Aí você usa como se fosse um módulo normal. Só importar ele funciona certinho. Você pode fazer isso na mão. Pode chamar lá na linha de comando o Scython, o nome do arquivo, o output, tal, tal, tal. Só que você pode usar o distutils também para automatizar esse processo. Então não precisa toda hora ficar digitando o módulo de comando. Você dá um python.c2.py install, ele compila e instala para você. Esse exemplo aqui eu tirei desse site. Esse site é um cara que trabalha com geoprocessamento e usa Python. E ele fez esse exemplo aqui que eu achei bem interessante. Essa função Great Circle é para você calcular em uma esfera, por exemplo, qual é a distância linear entre dois pontos. É um cálculo bem simples, só tem cosseno e seno aqui no meio. E isso aqui está implementado em Python. Eu fiz alguns benchmarks e fui seguindo, tentando melhorar um pouco o desempenho usando o site. Então isso aqui rodando em Python. Aqui está o benchmark. Benchmark é uma mentira, mas tudo bem, vai servir para o propósito. Ele roda 500 mil vezes a função e vê quanto tempo demora para rodar. Rodando Python puro mesmo, deu 8.24 segundos no meu computador. Não é dos melhores também, mas se rodasse aqui eu acho que sairia bem mais rápido. E se eu usar a Cython em cima desse código? Então eu invocando em cima do código Python mesmo, ele vai gerar o p1.c, você compila ele, gera a biblioteca compartilhada. E rodando o mesmo benchmark aqui atrás. Esse mesmo código, na verdade, só muda o nome para p1c, para não confundir na hora de gerar o benchmark. Ele rodou em 7.7 segundos. Então ele ficou um pouquinho mais rápido. Deu 8 para 7. Mas ainda não é nenhuma maravilha. Não dá para ver necessidade de Cython só por causa dessa pouca diferença. Mas já temos a primeira expansão da nossa ovelhinha. Não melhorou muito. Então, próximo passo. Vamos começar a misturar Cython aí no meio. Vocês podem ver que agora apareceram aqui a declaração do raio. Tem essa palavra-chave CDEF. E está dizendo que é um tipo float. O CDEF serve para definir as coisas em Cython. Você está dizendo que é para o Cython pegar essa definição e gerar C puro. Sem tentar usar a API do Python. Então, definindo aí os floats. Ainda usando o math do Python. Não estou usando o math da libc, nada do gênero. Aí, rodando essa aqui, deu 7.82 segundos. Não melhorou ainda, exatamente porque a gente está usando o math do Python. Vocês podem perceber que você pode pegar e misturar um float que está definido aqui e chamando na função do Python. Ele faz essa conversão automática de tipos. Por exemplo, de float, de int, de string, de C para string de Python. E aqui em cima também, no def, vocês podem ver que está dizendo que é float long1, float long2. Isso serve como, por exemplo, se você tentar passar uma string para essa função lá em Python, ela vai reclamar e vai levantar um type error, dizendo que tem que ser um float. Aqui já temos a perninha da ovelhinha, está melhorando. Depois, no fim, se vocês quiserem, eu passo, se sobrar tempo também, provavelmente não, porque já está atrasado. O videozinho da sketch do Monty Python, que na verdade é mais interessante do que ficar mostrando as figurinhas. Então, vamos continuar melhorando. O que está fazendo agora? Tirou o módulo math do Python e está usando a math.h, que é a da libc. Então, para você começar a usar funções em C no Python, tem essa sintaxe. Você dá um externo e diz de qual cabeçalho você está tirando a função e declara a assinatura dela. A assinatura do cosf, que é o cosseno aceitando um float como argumento, retorna um float como argumento e assim por diante. E a função aqui, a greatCircle, ficou exatamente a mesma coisa. Só muda aqui embaixo, que agora eu estou usando as funções no caso que eu estou pegando da math.h. A assinatura das funções é o que eu falei. E agora começou a aparecer um pouco de melhora no desempenho. Caiu para 1.26 para rodar. Exatamente porque você não precisa ficar fazendo conversão, por exemplo, do float e do c na hora de largar para o Python. Então, tudo mais. Mas vamos lá. A pressão lá no rabo dela agora. Então, dá para melhorar mais que isso? Dá para melhorar mais que isso. Qual que é a vantagem de fazer? O que foi feito agora? Eu declarei a greatCircle ali com o underline na frente, digamos que ela é privada. E aqui agora ela é uma função C pura. Como vocês podem ver, aqui tem um cdef na frente dela, então está dizendo que é uma função C pura. Não tem nada de Python aqui no meio. E agora sim, tem a função def, que é uma função em Python. E daí ela chama essa função privada, digamos assim. E aqui tem essa sintaxe de for dele. Eles fizeram essa sintaxe para você dizer, por exemplo, que esse for vai ser um for de C. Que vai ser muito mais rápido que se você usasse um for de Python, por exemplo. Depois que acostuma com a sintaxe, até que não é tão estranho assim, digamos. Então a gente está evitando o unpacking dos argumentos a cada chamada da função. E daí o desempenho melhorou mais ainda, caiu para 0.57 segundos. Continuamos com a nossa ovelhinha, cada vez melhor. E agora vamos tentar comparar com o C pura. Essa aqui é uma implementação só em ser puro. Tem o main, que roda lá as 500 mil vezes a função. E o tempo dela de rodar foi 0.53. Então foi um pouco mais baixo do que tinha sido lá em Cytle. Aqui tem todos eles juntos. Vou comer um pouquinho no fim, mas dá para entender. Então você pode ver que, por exemplo, eu escrevi um código que é bem parecido com Python. Que a sintaxe do Cytle é bem parecida com a de Python. Sem precisar fazer todo aquele boilerplate que eu teria que fazer se eu fosse gerar uma extensão em C, por exemplo. Quem já escreveu uma extensão em C sabe que dá muito, muito, muito código. Porque tem que declarar um monte de coisa. Tem que dizer qual é o alocador, qual é o desalocador. documentação, blá, blá, blá. Aquilo foi uma extensão. E binding, como é que funciona? Isso aqui é um trechinho pequeno que eu peguei do Python It. Python It, é assim, a biblioteca It. É uma biblioteca do Enlightenment Foundation Libraries. Enlightenment Foundation Libraries. São as bibliotecas que estão sendo usadas na nova versão do Enlightenment, no E17. que não tem um release oficial, possivelmente nunca vai ter, mas é funcional. Se vocês quiserem usar. Essa biblioteca It, ela funciona mais ou menos como um arquivo zip. Você pode guardar imagens lá dentro, pode guardar texto, pode guardar várias coisas. E ela, no Enlightenment, ela é usada para guardar os arquivos de tema do Edge, que é o renderizador gráfico lá do... E não, era uma das bibliotecas que ainda não tinha binding para Python. Tem algumas outras, como a Evas, a Ecore, a Edge, que já tem, que foi feito pelo pessoal do INDT, em Recife. Então, aqui, por exemplo, para vocês verem como é que funciona mais ou menos encapsulando uma biblioteca de verdade, digamos assim. Tem esse CTypeDef aqui, que é para você definir um tipo em C, no caso um enum. Aqui o ItErrorBed do object está pegando lá do It.h, da onde tinha sido importado. Esse struct ItFile, o ItFile, na verdade, ele é um struct lá em C, só que você não precisa declarar todo ele de novo. É só um tipo opaco que eu estou dizendo que eu vou poder passar ele de um lado para o outro, depois nas funções. Aqui tem duas funções, a itOpen e a itClose. Essa terceira função, a itList, ela está retornando um char asterisco asterisco. Vocês vão ver depois como é que vai... Quando a gente vai colocar isso aqui para o Python entender. E o numentries só retorna a quantidade de itens que tem dentro desse arquivo it. Então, olhando assim, já dá para perceber que esse troço é bem parecido com o dicionário. Em Python. Só que se eu usasse alguma outra solução, por exemplo, que não te dá essa liberdade para você adaptar a interface de C com Python. Seria complicado usar dentro do Python algo que gerasse automaticamente código a partir disso aqui. Porque a API não seria muito pitônica, digamos assim. E o CYTON te dá essa liberdade de você dar uma melhorada na API para ficar mais fácil de usar depois. E do Python.h está pegando o free para a gente poder desalocar a memória, no caso do char asterisco asterisco. Aqui, dentro do arquivo pyx, que é quando eu começo a implementar a classe do it. Eu declaro esse EF aqui para mim dizer, por exemplo, que é o file handler do it.file. Ele não vai ter nenhum tipo de acesso. O Python vai acessar ele. Quer dizer, o Python não vai ter nenhum jeito de acessar. Quando você estiver usando em Python essa extensão, você não vai poder acessar ele de nenhum jeito. Nem como se fosse um atributo da classe. O init, que eu estou dando um it open aqui, vocês podem ver que é exatamente como se eu estivesse usando Python, digamos assim. Como se essa função já existisse em Python. Eu passo o filename. O filename eu poderia ter declarado aqui um char asterisco. Daí ele ia exigir que fosse uma string. Na verdade é bom fazer isso. Eu tenho que lembrar disso. E o mode também. O mode é um tipo int. Também dá para declarar para evitar que seja chamado com parâmetros que não deveria. Fazer uma verificação. Isso retornou num. Daqui tem uma exceção. O método lane dele, eu uso o it num entries lá. Que lista a quantidade de itens que tem no arquivo it. E aqui eu comecei a implementar o protocolo de dicionário. Eu peguei todas as funções que tem no dicionário em Python. E reimplementei elas. Então você pode usar um arquivo it como se fosse um dicionário. Ele acaba ficando bem parecido com o shelf. Da biblioteca padrão. Na verdade. Aqui vocês podem ver que tem a docstring. Então é praticamente Python isso aqui. Apesar de algumas mudanças. Aqui é para gerar a documentação do epdoc. Você pode passar em cima do site e depois lhe gera a documentação também. E daí aqui tem, eu estou chamando a função a it list. Estou verificando quantos itens ela retornou. E esse char asterisco, asterisco. Então eu estou convertendo para uma lista de Python mesmo. Aqui com o from, blá blá blá. Aí depois eu libero a memória dessa it list. Que foi alocado pela it list. E retorna a lista. Então funciona exatamente como lá no Python. Você não vai ter, se preocupar com nada disso. Vai funcionar bonitinho. It close também. Só para mostrar como está chamando a função aqui do, da it. E é mais ou menos isso. É que eu não, foi meio corrido aqui. Eu ia pegar e copiar a it aqui no notebook para mostrar, mas acabou não dando tempo. Mas se alguém quiser ver depois funcionando, eu pego o meu notebook e mostro. Então, como vocês podem ver, é fácil escrever um bind também. Você adaptar uma biblioteca que está em C e chamar no Python depois. O Python está em desenvolvimento constante. Ainda não está perfeito tudo. O suporte a C++ dele funciona, mas tem que fazer bastante desvios para fazer ele funcionar. Ainda não tem closures, então não dá para usar generators, por enquanto. Ele já suporta boa parte do Python 3000. E a documentação está começando a melhorar, mas não tem muita documentação. É melhor pegar coisas que já estão implementadas e ver como que foi solucionado. Quais as vantagens de você usar a Cytle? Eu não estou aqui para evangelizar a Cytle, dizer que Cytle é a solução de todos os seus problemas. Mas tem alguns lugares que realmente ajudam. Por exemplo, se você está fazendo, como no Sage lá foi mostrado, se você fizer algumas adaptações, o seu código vai rodar muito mais rápido, sem você precisar descer ao nível da C API e ter que implementar toda a extensão na mão. Você pode se concentrar na otimização do código e não em ficar reescrevendo ele em outra linguagem só para ter o desempenho. Você evita escrever todo aquele boilerplate, ele gera automaticamente para você. Na verdade, o código C que ele gera, ele é gigantesco. Se você pegar um arquivo vazio e mandar ele gerar o código, ele vai gerar porque o vazio é um Python válido. Ele vai ter umas 300 linhas, mais ou menos, sem fazer nada. Só que ele documenta tudo lá, ele bota comentários para você ver. Quando você começa a colocar comandos realmente no arquivo e compilar, ele mostra, isso aqui está em tal linha, gerou tal código. Então, se tiver algum problema, é fácil de debugar também. E quando você faz bindings de bibliotecas em C, você pode se concentrar no mapeamento de funções. E não ficar escrevendo cola, fazer conversão de tipo para lá e para cá, tipo de Python, blá blá blá. E é mais ou menos isso. Perguntas? Oi. Para a parte de extensões, por exemplo, ganhar performance, caso realmente não seja necessário com o Python, eu entendi. Mas eu não entendi qual a vantagem de usar o Cython para fazer binding ao invés dos ctypes. É que no ctypes, na verdade, ficaria bem parecido. Você teria, por exemplo, fazer esse mapeamento das funções, por exemplo, de C, em geral, uma classe ou algo do gênero para encapsular. A vantagem é que é mais fácil. Eu, ao menos, acho mais fácil. Você não precisa pegar, por exemplo, lá no ctypes, você tem que declarar o tipo, tudo da função. Tem mais coisas para fazer. Eu acho que não fica tão claro a implementação. Se você pegar o código de Cython que está sendo usado aqui, é um código razoavelmente limpo. Você consegue entender sem precisar ter muito... Tem achado esse disco perdido aqui no meio também, mas não é tão complexo como se você fosse usar ctypes. Não sei se respondi a pergunta, mas... Respondeu. Além disso, o ctypes pode ser um pouquinho mais lento para fazer as chamadas à função C, porque ele está construindo a chamada em tempo de execução. Então, empilhando os parâmetros que vão ser passados e depois desempilhando isso daí manualmente em tempo de execução. Então, se, por exemplo, uma chamada a uma função C types é escrita em C dentro de um loop, processando muitos valores assim, aí essa pequena diferença de performance pode causar um grande problema posteriormente. No caso do Cython isso não acontece, porque ele gera o código do binding e faz a função chamada direta a função. E isso é compilado, essa construção faz parte de já estar dentro do código lá. Ela não precisa ser construída, o próprio compilador constrói ela. Na verdade, tem um outro detalhe também, é que como ele está gerando o código em C, você está... depois o compilador passa por cima, ele pode fazer otimizações em cima do C propriamente. Você pode usar, por exemplo, as flags de otimização do GCC para tentar melhorar ainda mais um pouquinho do desempenho. Eu fiquei bastante interessado, principalmente porque criar binding em C, geralmente dá muito trabalho para deixar o código pythonico, geralmente se faz a binding, fica bem tosco, faz o que você quer, mas fica bem tosco. E eu particularmente gosto de usar glib, geobject, só que é overkill, dependendo do que você precisa de fazer a binding. O que eu queria saber, eu fiz um teste aqui, gerei o código com o Cython. Se eu quiser, por exemplo, para não aprender essa sintaxe, que pode demorar um pouco, usar o Cython só para gerar mesmo o boilerplate um pouco mais pythonico, se acha interessante ou se vale mais a pena mesmo usar essa sintaxe do Cython? É que o boilerplate dele, na verdade, você quer dizer o código C que ele gera? Isso. Eu não recomendo você usar aquilo lá que é grande, tem bastante coisa lá que... Na verdade, se você for gerar o boilerplate, por exemplo, você vai ter que escrever um monte também, mas é mais fácil pegar um boilerplate limpo lá de um exemplo, por exemplo, do tutorial de extensão mesmo, do que pegar o que o Cython está gerando. Apesar que ele faz mais algumas verificações e tal, mas eu pegaria o... No projeto PyGObject, inclusive, eu vi o Johan por aí, que é o desenvolvedor do PyGObject, ele já tem um gerador de binding automático para a Glib, né? Ah, bom, bom, é. Obrigado. Obrigado.